Saudações galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com mais informações para vocês, vamos agora ficar por dentro de tudo, está para chegar nesta quinta-feira dia 9 de novembro de 2023, mais uma mega manutenção vindo aí, como já sabemos a Konami ultimamente está pegando todos os usuários do jogo de surpresa e mandando muitas novidades, na manutenção passada ela mandou várias cartinhas especial do Lionel Messi, todo mundo ficou surpreso, será que dessa vez a Konami vai aprontar de novo e mandar mais novidades para a gente? Vamos observar na live da manutenção que começa nesta quarta-feira às 11 horas da noite aqui no Youtube, antes de eu contar tudo para vocês, já peço uma coisa, chegando agora, deixe seu like, compartilhe o vídeo e estamos juntos, repetindo casseta o dedo no like, eu vou contar tudo para vocês agora, tudo que está para chegar nesta quinta-feira dia 9 de novembro, Eu vou começar primeiro pela box do POTW, eu já analisei os jogadores que se destacou no final de semana e vamos agora analisar, caso você queira, deixe aí nos comentários do Youtube, quem você acredita que vem pela box do POTW, que sempre nos oferece um giro 100% free, um giro grátis. Nessa box eu coloquei o nosso querido Henry Kane, ele fez 3 gols e é um dos candidatos a vir nesta quinta-feira, repito, Henry Kane, ele estava na previsão da semana passada, acabou não vindo, mas dessa vez eu vou chutar 100% certo, Henry Kane na box do POTW, marcou 3 gols de novo, então não tem porquê o Henry Kane não vir na box de quinta. Temos aqui também o Bruno Fernandes, português Bruno Fernandes fez um gol e ajudou o United a ganhar mais 3 pontinhos pela Premier League, coloco também nesta lista o Bruno Fernandes que joga demais. Temos aqui também o Doku galera, ele também vai estar nessa lista, ele está na previsão para esta quinta-feira, o Doku ponta-direita do Manchester City, analise aí e deixe nos comentários do Youtube sua opinião sobre o Doku, que promete, o Doku na vida real joga muito e ele é um dos candidatos a vir na box do POTW desta quinta-feira. Temos aqui também o nosso grande Araújo, o zagueirão incrível, jogador do Barcelona, ele fez um gol no final de semana, se destacou e é um dos candidatos a vir também nesta quinta-feira, Araújo, zagueiro do Barcelona. Temos aqui também nessa previsão o Godon, jogador do Newcastro que fez gols e jogou muito, ele recebeu uma nota bem bacana aí pelo Newcastro e o Godon é um dos candidatos a vir também nesta quinta-feira. Coloquei nessa lista o Raspadore, jogou demais, fez gols no final de semana, foi destaque pelo Nápoles e ele está nessa lista, Raspadore, jogador do Nápoles. Coloquei também nessa lista o Lautaro Martinez, que fez gols e jogou muito, um dos candidatos a vir também, quinta-feira, Lautaro Martinez. Temos aqui nosso grande Jackson, galera, pra quem não sabe, Jackson, jogador novo no jogo, fez três gols e ajudou o Chelsea a ganhar mais três pontinhos pela Premier League e o Chelsea goleou o Tottenham, galera. 4x1 pro Chelsea e o Jackson meteu três gols, então não tem porquê o Jackson ficar de fora, né? Vou chutar 100% certo também para essa box, o Jackson que meteu três gols. Temos aqui, como sempre, nosso querido Lukaku. Lukaku não vai ficar de fora, coloquei nessa lista também, fez um gol e deu assistência, então Lukaku tá nessa lista pra quinta-feira. Como goleiro, coloquei o goleiro do Raio Valecano da Espanha, galera. Rolou um duelo contra o Real Madrid, o jogo terminou 0x0, mas graça a esse goleirão aqui, ó, o Real Madrid não levou a partida. Então, coloquei o Dimitri nessa lista, goleiro do Raio Valecano. E pra fechar, o Colombo, jogador do Monza da Itália, marcou dois gols, jogou muito, coloque o Colombo também nessa lista. Tá aí? Analise e deixe nos comentários do YouTube qual é a sua opinião sobre essa super boxe do Piotrw que promete, galera. E quem você deseja tirar nessa boxe? Vamos lá, essa é a boxe para quinta-feira, previsão incrível. Agora vamos analisar o evento que já começou, galera. Se você girou na boxe do Leonel Messi, eu vou contar um pouco pra vocês agora sobre esse evento, como que vai funcionar, beleza? Vamos lá, então. Já está rolando uma campanha que é o Leo Mete. Acho que é assim o nome? Me corrija aí se eu li certo ou errado. Essa campanha é o seguinte, mitos e mitos, lendas e lendas. Essa campanha vai nos oferecer 200 moedas. Você vai ter que, tipo, você pode jogar com o Messi que foi dado grátis, o Messi Gold, ou você pode também utilizar outras versões do Messi. O que a Konami quer? Ela quer que você utilize o Messi em suas partidas. Coloque o Messi no seu esquadrão, coloque o Messi no seu time. Você fazendo isso, galera, você vai fazer gols com o Messi. Quanto mais gols a gente fizer jogando com o Messi, vamos estar recebendo esses prêmios aqui. Observe a quantidade de prêmios, está vendo? Assim que o Messi fizer 100 mil gols, vamos receber vários programas de treino. Quando bater a meta de 200 mil gols com o Leonel Messi, vamos receber 50 moedas. Quando bater 300 mil, 3 programas de treino de habilidade. Quando bater 400 mil, 100 mil GP. E lá vai, ó. O mais interessante é isso aqui, ó. Quando bater 650 gols com o Leonel Messi, vamos receber mais 150 moedas. Estão calculando? 200 moedinhas aqui, ó. Só jogando com o Messi no nosso esquadrão. Está vendo? Essa campanha vai funcionar da seguinte forma. Vai ser do dia 2 de novembro até o dia 11 de janeiro. Assim que bater a meta de 800 mil gols, a Konami vai estar liberando todos esses prêmios pra gente. Galera, bem bacana essa campanha com o Leonel Messi. E uma pergunta que fica no ar. Será que vai bater essa meta? Vai. Bate muito fácil. Essa meta vai bater muito fácil. E assim que a meta for finalizada, ela vai estar liberando esses prêmios pra gente. Repito, do dia 2 de novembro, que já começou, até o dia 11 de janeiro. Bem bacana. Então, está aí, galera. Aquela setor de... É 23, né? 23, né? 23 a 2024. Então, vai durar um tempinho aí, galera. Mas a campanha já está em andamento. Bem bacana. Por parte da Konami. Vai liberar umas moedinhas pra gente aí, só jogando com o Leonel Messi. Então, está aí, galera. Já é disponível o Leonel Messi. Então, repetindo, pra você estar ajudando a fazer muitos gols, é só você colocar o Messi no seu esquadrão e estar metendo gols com ele. Quanto mais rápido a gente fizer 800 mil gols, vamos estar resgatando todos esses prêmios, galera. Bem bacana. Tá aí. Agora é o seguinte. Vamos falar um pouco também sobre a lojinha, porque a lojinha faz tempos que não foi atualizada. Como quinta-feira tem manutenção, tudo pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui na lojinha. Verificar de novo. Semana passada, a Konami não atualizou a loja. E aqui, galera, dá pra perceber uma coisa. Tá muito estranho, não dá pra saber o que tá acontecendo. Até porque tem alguns jogadores que eu não comprei, entendeu? E pra mim tá parecendo assim, esgotado. Não sei por quê. Tá vendo? Tá assim pra mim. Verifica se pra você tá a mesma coisa. Achei um pouco estranho. Lojinha é pra ser observada. Vamos ver se ela vai atualizar nesta quinta-feira. Se ela vai adicionar alguns jogadores novos. Caso ela adicione, vai ser bem bacana. Espero que venha um jogador apelão dessa vez. O que mais? Moedas. Moedas é pra ser analisado e observado. As moedas é o seguinte. Como eu já falei pra vocês, mitos e mitas, lendas e lendas. A promoção de moedas tá pra vir. Vai pintar uma promoção a qualquer momento. Até o final de novembro terá uma promoção de moedas. Até porque tá vindo aí o Black Friday. Esse Black Friday é pra vir uma promoção de moedas bem bacana pra gente. Que vai ajudar muito. Então vamos ficar ligados nesta quinta-feira. Pra ver se a economia libera a famosa promoção de moedas. Se não aparecer quinta-feira, vai chegar até o final do mês, galera. Vai ser bem bacana essa promoção de moedas. Porque tu vai poder comprar moedas mais barata. Mais barato. E tu vai poder tá comprando pacotes prêmios. Também girando nas boxes de app. Caso você queira. Até aí tudo bem? Então, um ponto a ser analisado nesta quinta-feira também. Promoção de moedas. Bora ver se vem ou não vem. O que mais? Aqui em eventos. Bora ver o que vai ser atualizado em eventos. Por aqui temos alguns eventos que vai sumir. Por exemplo, o Europa Club. Um evento de túnel. Vai sair. Temos também esse evento de desafio. Que vai sumir quinta-feira. Esse evento também vai ser atualizado. É o evento de túnel. Nos vários eventos que será atualizado. Esse evento de túnel do Brasileirão também será atualizado. Vários eventos. Tá vendo? Estão calculando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco eventos será atualizado. Bora aguardar quinta-feira pra ver se ela coloca alguma coisa diferente como eventos. Que ela adicione mais moedas nesses eventos. Cinquenta moedas tá muito pouco, né galera? Vamos agora pra contrato. Aqui em contrato. Vamos dar uma analisada aqui também. Por aqui. As box de épico. Foi como eu já falei pra vocês. A Konami mudou o cronograma da box de épico. Ela tá liberando nas quinta-feiras aí. Algumas dicas pra gente já saber e ter uma ideia de quem vem no domingo. Essa foi a última box de domingo. Que no caso é uma box com o Maico, o Bareses e o Candela. Essa é a box do domingo. E esta quinta-feira ela já solta aí alguns destaques pra gente. E por lá dá pra saber, galera, quem serão os próximos épicos de domingo. Quem serão os próximos épicos de domingo. E aí vamos estar passando pra vocês algumas informações. Na live desta quinta-feira eu vou estar aí analisando com vocês alguns épicos que pode pintar domingo. Box de Big Time. Lendas e lendas. Aqui tem que ser analisado também. A Konami do nada, como eu já falei pra vocês, pegou todo mundo de surpresa e mandou três versões Big Time. E eu não mece. Será que quinta-feira vai pintar uma nova box de Big Times? Esse é o ponto de interrogação. Tá pra vir uma versão do Neymar em breve. Uma versão épico pelo Santos. Tem que ser analisado e aguardado isso também. Será que quinta-feira já vem a versão do Neymar do Santos? Temos que aguardar quinta-feira. E vamos verificar se a Konami vai liberar alguns Big Times estilo Lionel Messi. Será que vai acontecer isso? Observe, galera, que a Konami prolongou aqui a data, tá vendo? Essa box vai ficar por mais oito dias. Então, vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. A box do P.O.T.W. vai sumir, como eu já falei pra vocês. Temos também aqui essa box da Europa Club Championship que vai sair quinta-feira. Vai vir uma nova box da Europa Club Championship? Mitos e mitas? Eu creio que não. Eu creio que não terá uma box nesta quinta-feira da Europa Club Championship. Até porque o jogo da Champions League começou nesta terça-feira, entendeu? Então, eu creio que não terá tempo pra Konami analisar e adicionar esses jogadores nas box. Até porque tem rodada da Champions League na quarta-feira. Então, não daria tempo. Então, eu acho, na minha opinião, que essa box... Que terá box da Europa Club Championship na próxima semana. Mas, nesta semana aí, ó... Temos que aguardar o jogo abrir quinta-feira pra ver se bate ou não. Aí, a box do Brasileirão vai sair nesta quinta-feira também. Temos aqui uma box da Liga BBVA que também some. Várias boxes vão ser atualizadas. E vamos ver o que a Konami vai adicionar aqui no jogo. Tá aí. Bem bacana. E é isso que irá acontecer, galera. É pra ficar de olho e ver o que vai rolar. Será que a Konami vai surpreender de novo? Temos que ficar de olho aqui também nos pacotes. Aqui em pacotes prêmios... Já foi adicionado vários pacotes de clubes. Dá pra ver aqui. Será que quinta-feira ela vai mexer também aqui no... Na loja de... Dos pacotes prêmios? Vamos também estar observando aí na live da manutenção e ver o que vai acontecer. E é isso, galera. Essa é a prova e autorização de quinta-feira que promete. Como já sabemos, tu pensa que não vai vir nada. E do nada, a Konami surpreende todo mundo. Como tá fazendo ultimamente. É isso aí. Essas são as novidades. Deixa teu like, compartilha o vídeo e nos vemos nesta quarta-feira às 11 horas da noite aqui no YouTube com live insana no aguardo das novidades. Repetindo, estaremos em live aqui no YouTube nesta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023 às 11 horas da noite. Cole aí, vamos ficar no aguardo das novidades com muita resenha. E tamo junto, um abraço pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.